Oi, mores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. Vlog de viagem, tô indo pra São Paulo agora, tô aqui no posto esperando o ônibus, né, a discursão. E vou levar vocês comigo mais uma vez. Gente, ó, muito importante, eu tô com camiseta preta, pra não chamar tanta atenção. Eu gosto de, assim, conversa mais discreta, né. Amores, já são 5h36, acho que vai dar direitos autorais, tem uma música passando no fundo. Eu tô esperando uma loja de jeans abrir, que eu compro jeans, e é isso. Tô aqui esperando, depois vou vir atualizar vocês, como que tá aqui no Brás. Teve um decreto hoje, meia-noite, e os shoppings eram pra estar todos fechados, né, mas acabou que alguns abriram. Mas as lojas aqui dentro desse shopping estão todas fechadas. Amores, tô aqui no Eleve, tô saindo daqui agora, a música. Amores, agora já são 10h e pouquinho, tô saindo de novo do Eleve. Aqui é rapidinho, porque é só esses andares aqui, ó, que são aí, né, a música. Amores, eu tô aqui na página, mas tá difícil de gravar, viu? Aqui, além de tá cheio, tá com uma musiquinha de fundo, aí eu fico com medo de dar direitos autorais. Por mais que esteja baixinha aqui, vou subir. Amores, continuação do vlog. Eu já cheguei de viagem, não consegui gravar quase nada pra vocês, porque igual eu disse, tava muito, muito cheio. O Brás parecia Natal, então não consegui gravar. Mas eu vou continuar gravando pra vocês, vou fazer provador hoje. Hoje é uma quarta-feira, a gente chegou de madrugada, né, aí eu aproveitei pra colocar preço em tudo. Então, assim, agora eu vou tirar só as fotos mesmo. E vou mostrar pra vocês, vou mostrar no espelho mesmo, gente, porque já tá tarde. E se eu for mostrar peça por peça, eu enrolo muito aqui na loja. Então, vou mostrar no espelho, é bom que vocês vão ver como que vai ficar as peças. Eu gostei muito da coleção e vou contar pra vocês como que tava lá no Brás. Se você for, essa semana já vai bem agasalhado, porque eu fui bem agasalhada e mesmo assim eu passei frio. Tanto no ônibus, mas o ônibus, assim, é porque tem um ar-condicionado muito, muito gelado. Então, assim, eu fui de meia, fui de blusa de frio, de calça, mas mesmo assim eu senti muito frio. Mesmo levando cobertor. E lá no Brás também tava muito, muito frio. Até começou, assim, serenar lá. Eu pensei que ia chover, mas graças a Deus não choveu. E deixa eu aproveitar pra contar pra vocês uma mudança que teve. Eu não sei se vai ser sempre assim. Mas no dia que a gente chegou lá, na terça-feira, tinha acabado de ter um decreto à meia-noite. A gente chegou mais ou menos uma hora da manhã, um pouquinho. E tinha acabado de ter um decreto meia-noite do novo prefeito, porque vocês sabem o que aconteceu, né, com o antigo prefeito. Acho que foi no domingo, né, gente? Aí o novo prefeito já soltou esse decreto novo, proibindo a gente de circular de uma certa distância. Deixa eu explicar melhor pra vocês. A gente podia passar com o carrinho vazio, igual a gente teve que sair a pé do ônibus. Não deu pro ônibus entrar, né, no estacionamento nem nada. E o shopping ficou fechado até 5 da manhã. Ficou fechado, gente. Então a gente teve que descer do ônibus a pé com o carrinho e ir até a feirinha. Aí a feirinha tava funcionando normal, tá? Duas horas já tava tudo normal, tudo aberto, o pessoal da feirinha. Mas a gente não podia voltar com o carrinho cheio pro ônibus, porque tinha aquelas barricatas, né, tava as viaturas lá. Tudo, né, se passasse, tomava a mercadoria. Mas ninguém, acho que ninguém riscou não passar, né, gente? Eu sei que era assim. Não sei porquê. Não sei que diferença que faz. Porque, né, acaba que aglomera todo mundo na rua, todo mundo ali na feirinha, porque não pode entrar no shopping, né? Eu acho que fica mais aglomerado, assim, no meu pensamento, né? Mas, enfim, eu sei que teve essa mudança. Não sei se vai ser todos os dias, mas na terça-feira tava sim, tá bom? Muitos de vocês foram na segunda, na segunda tava normal, né? Deixa aqui nos comentários quem foi na segunda-feira. Eu conversei com algumas pessoas, alguns inscritos aqui do canal, que me falaram que estavam lá na segunda e na segunda tava normal. Gente, só pra variar, eu esqueci que tava gravando pra vocês. E tô aqui gravando stories lá pra loja e esqueci do vlog, gente. Ai, meu Deus. Ó, coloquei esse crope de camisa. É aquele multiuso. Coloquei aqui um topzinho de renda por baixo, que veio também. Com a wide leg, gente, tá muito difícil de achar a wide leg. Eu compro só daquele fornecedor, né? Que... Aquele fornecedor. Aquele fornecedor que eu gosto demais de comprar jeans. É o que eu tava esperando abrir a loja lá em São Paulo, né? Eles abrem a loja às seis da manhã. E, ó, consegui essa... Uma grade só, gente. Era a última grade. Eu dei sorte porque eu fui a primeira. E a outra moça que chegou depois de mim queria também o wide leg. Então eu tava na fila, né? E isso foi chegando um monte de gente. Todo mundo querendo o wide leg. Não teve reposição essa semana. Daí eu consegui essa última grade aqui, graças a Deus. E eu vou ver se eu consigo com outro fornecedor, né, gente? Porque tô tendo muita procura de wide leg e não tô conseguindo. Deixa eu falar os valores pra vocês. Wide leg, mesmo valor, R$100,00 à vista. A forma dessa aqui tá maior. E a camisa, cropped camisa, R$40,00 à vista. O croppedzinho R$19,99. E é isso. Ah, essa daqui veio cores. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês as cores, ó. Ó, veio assim, riscadinho, né, no preto. Veio esse outro riscado. Azul, acho que só. É, gente, só essas mesmo que eu peguei. Ó. Eu queria uma. Inclusive, essa daqui eu peguei duas. Na intenção de ficar com uma pra mim, mas eu não sei se eu vou ficar. Gente, olha que linda, azul. Eu vou acelerar um pouquinho, porque senão eu enrolo aqui na loja, né? Eu vou deixar todas as fotos no final do vídeo. Faz tempo que eu não deixo as fotos aqui pra vocês, né? Teve um vídeo que eu falei que ia deixar, depois eu vi que eu esqueci. Mas, ah, tem que cortar essas linhazinhas aqui, ó. Sempre vem essas linhas. Aí eu corto. Vou cortar elas pra tirar a foto. E aí, o que vocês estão achando? Nem sabem o que eu mostrei pra vocês, o que eu não mostrei. Mas esse cropped aqui, eu acho que eu não mostrei, não. Eu acho que eu mostrei outro de rendinha. Esse aqui veio no off também. Tava maravilhoso. Minha criança chegou, amou e levou. Ó, que lindo. Lindo, lindo. Nas costas, ele é de amarrar. Não vai dar pra ver, meu cabelo tá atrapalhando. Peraí. Tá vendo? Tá um pouquinho largo, né? Porque a gente que é desprovida de... Mas, tá assim, ó. A iluminação aqui já tá péssima. Agora que é três e meia da tarde. E eu falei pra vocês, né, que tá muito escuro aqui no fundo. Não sei o que eu faço. Vou ter que dar um jeito nessa iluminação. Porque não dá pra ficar assim, né? E dar vontade de vestir tudo com essa calça. Eu tô simplesmente apaixonada em um wide leg. Agora eu quero só o wide leg na loja. E pra mim que é bom, até hoje, vocês acreditam que eu não peguei nenhuma. Devia pegar, né, gente? Uma wide leg. Pensa, trabalha arrumadinha assim. Que lindo. Esse cropped aqui, ele é 55. E a calça, eu já falei o valor, né? Tá assim, tá uma baderna aqui no fundo. Nem vou mostrar pra vocês, não. Ah, eu trouxe blazer também. Eu até coloquei um preto aqui. Porque eu vou tirar a foto. Só que esse daqui é no bengalini. Então, ele tá com um precinho lindo. Vou vestir e conto pra vocês o valor dele. Que lindo esse blazer. Nem parece que ele é no bengalini. Eu prefiro alfaiataria. Mas alfaiataria é bem mais caro, né? Quando eu trago 140, 150. Esse daqui vai ser apenas 65 à vista. Esse aqui é um P que eu coloquei, ó. Aí o blazer veio no preto e no off. PMG. Olha que lindo. O que vocês acharam desse look? Eu prometo que eu deixo as fotinhas no final. Não vou esquecer. Tô tirando foto de tudo aqui. Não vou mostrar tudo pra vocês. Senão, não dá tempo, né? De fazer o provador. Vou aqui na saga de mostrar os crópedes pras meninas, né? Elas gostam de ver tudo no corpo. Eu esqueci de falar pra vocês o tecido. Eu acho que esse aqui eu não mostrei. Eu já tirei foto com o preto dele. É poliamida. E esse daqui eu acho que vai ser 40 reais aqui na loja. Tem manguinha bufante. O punho é normal. E lindo, gente. Lindo, super confortável. As meninas gostam de sair com o crópedezinho assim à noite pra barzinho. Então eu trouxe bastante. Porque tava tendo muita procura. Principalmente assim de manga comprida. Porque agora esfriou. Mas elas não abrem mão dos crópedes, né? Tem gente que ama. Então tem que ter, né? E é isso. Acho que eu vou trocar a parte de baixo, né? Porque senão vai ficar as fotos todas de wide leg. Então eu vou trocar a parte de baixo. Eu tava arrumando esses crópedezinhos, amarrando, né? Que eles vêm tudo sem amarrar. Aí eu tava amarrando. Consegui eles com valor bem mais acessível agora. Só que esses aqui eu comprei na feirinha. Então o tecido é tipo um suplex. E aquele outro, pra vocês terem noção de preço, né? Esse daqui vai ser 25. E o outro, que é na poliamida, daquele fornecedor e meu, tava 40. Mas eu vendi todos e veio duas vezes a reposição dele. Agora esse de suplex aqui, vamos ver, né? É o mesmo modelinho, só que muda o material. Mas não é um suplex muito grosso, não. Ele é molinho, ó. Eu tirei a minha máscara aqui pra falar com vocês, porque fica péssimo o áudio, né? Vou mostrar pra vocês a minha vitrine. Eu troquei ontem. Arrumei o cabelinho hoje. Criei vergonha na cara, porque ontem eu fiz provador com o cabelo sujo, gente. Com o cabelo sujo, sem arrumar. É correria, né? Vou mostrar pra vocês a vitrine. Coloquei onça. Ó, coloquei esse vestidinho encanelado. Ele não é curto, mas também não chega a ser um midi, né, gente? Ó. Eu achei que ele era midi quando eu comprei. Mas tá bom. Aí aqui, né, de cá, eu coloquei o croppedzinho de onça, com a manga bufante. Acho que eu mostrei pra vocês ontem. E uma light leg. Essa daqui, se eu não tô enganada, ó, é um tamanho 40, deixa eu ver. Tamanho 40, ó. Tá assim. A loja... Aqui eu deixei essas blusinhas que eu não mostrei ainda. Lá no Instagram, inclusive, tem que mostrar. Essas paneladinhas tá 40 aqui na loja. O blazer ficou só um no P do preto. Aqui eu deixei os cropped. Saiu bastante cropped. Eu vou colocar esses aqui agora. Eu até coloquei os cabins aqui. E é isso, gente. Ah, aqui eu deixei as camisas, ó, os cropped de camisa. Aqui eu deixei só manga longa. Tem alguns body ali no final. E aqui eu deixei as lá de leg, ó. É linda essa lavagem, gente. Olha. Clarinha. Eu amo lavagem clara. Vocês também gostam? Olha que lavagem mais bonita. Gente, eu vou gravar o vídeo hoje sem falta. Vou gravar pra vocês daqui a pouco o review do notebook que eu tô devendo já faz... Eu tô até com vergonha, gente, de vocês. Porque vocês estão me pedindo, me pedindo. E eu não vim gravar. Inclusive, eu vou limpar ele primeiro, né? Passar um paninho na Yara. E é isso. Aqui tá minha máscara. Aqui é R$6,00 do entregador. Ele levou a maquininha de cartão, foi fazer uma entrega ali. E deixa eu mostrar como que tá o centro, que vocês gostam de ver, ó. Agora tá menos movimentado. Mais cedo tinha mais movimento. Mas carro sempre tem aqui. Amor, e vocês acreditam que eu esqueci completamente do vlog? Esqueci que eu tava gravando. E não consegui gravar mais nada pra vocês. Nem sei que em parte que eu parei. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Ficou meio bagunçado, né? Eu gravei um pouquinho segunda, um pouquinho terça. Gravei ontem também. Não sei. Acho que gravei, né? Ontem foi quarta, hoje é quinta. Então, vou finalizar o vlog agora. Já são quase seis horas da tarde. Vou editar ele. E já postar no canal pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Me perdoem pela correria. Mas eu sei que vocês entendem, né? Não se esqueçam de deixar aquele like. Pra ajudar aí o canal a crescer. Se for a sua primeira vez, já se inscreve aqui. Ativa o sininho das notificações. Deixa eu ver o que mais. Deixa seu comentário. Já falei? Deixa seu comentário. Acho que sim, né? E é isso, meus amores. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.